Oi galera, tudo bom? Esse vídeo aqui é pra falar de um livro que eu vi de indicação em algum canal, não me lembro exatamente em qual, que é o Cabeça de Santo. Ele foi escrito pela Socorro Ascioli. Eu estava com muita vontade de ler o livro, porque a escritora está produtiva ainda, ela é brasileira, ela já ganhou um prêmio Jabuti com a escrita de um livro infantil, que tem formato de cordel. Então, eu estava bastante agoniada pra ler o livro, bastante interessada, porque a gente tem que olhar um pouquinho também pra nossa escrita, pra nossa literatura e saber apreciar as pessoas que estão crescendo. Bom, e aí, o livro já me encantou de início, porque ele tem essa jacket aqui, super fofinha, que quando você tira, ele aparece com uma cena, com uma foto, muito bacana, do nosso sertão brasileiro, tá vendo pra vocês enxergarem? Bom, e aí, comecei a ler o livro sem saber absolutamente nada sobre ele. Bom, o livro vai contar a história de um personagem chamado Samuel. E, assim, as primeiras páginas do livro foram as páginas que mais me marcaram, que é aquela descrição bastante, é... bastante alá graciliano, sabe? Uma descrição seca, uma descrição bruta, também de uma pobreza lá do nosso sertão. E a gente começa com o Samuel, que é o personagem principal, andando pra tentar pagar uma promessa que ele fez pra mãe dele. Então, ele tá caminhando descalço e ela começa a descrever a pobreza dele. Então, quando ele tá magro, o de tão magro, ela diz que a barriga dele colou nas costelas. Então, ele tá com aquele... aquela pele que já tá, né, grudando nos ossos, de que a barriga dele tá côncava e que, assim, nossa, coitadinho. E ele tá andando todo sujo, já faz 16 dias que ele não para nem pra dormir direito, que ele tá vivendo de mendigagem porque ele não tem dinheiro algum. Ele já abandonou a mala porque ele não conseguia mais carregar. Então, nossa... E ela vai narrando essa cena e você vai ficando com a impressão, sabe, de dó da personagem e pouco ele vai contando, né, do que o fez estar ali. Você entende que é uma relação muito carinhosa que ele teve com a mãe, você descobre que a mãe morreu logo nas primeiras páginas e é por isso que ele tá andando, andando pra pagar essas promessas que ele fez. E você vê que ele tem muita raiva, ele tem muito ódio no coração. E esse ódio também é por causa da mãe. Pelo que ele conhece da sua própria história, ele sabe que esse pai abandonou a mãe, ele nunca conheceu o pai dele. E a mãe, na hora da morte, pediu pro Samuel ir procurar a avó e ir procurar o pai que ele nunca viu na vida. Só que ele tem muita raiva desse abandono, então ele tem uma vontade de matar o pai. Então, você vê que ele tá caminhando e parece que é essa sede de vingança, essa raiva que ele tá sentindo, que faz com que ele consiga suportar fome, suportar o sol, o cansaço, os pés cheios de bolhas e sangrando, né, e você vê aquela determinação negativa do sujeito, né. Então, isso me prendeu bastante na leitura. Bom, aí vai começar a história porque ele vai chegar no vilarejo de Candeia, que é onde o pai dele, né, supostamente ainda mora com a avó. Ele chega lá, a avó o trata super mal e manda ele, né, se ficar escondido, esperando uma chuva que ia cair, numa gruta, né, num negócio que tivesse lá no meio de um mato. Então, ele corre lá e passa a primeira noite ali. Quando ele acorda, ele vê que essa gruta em que ele tava, na verdade, era a cabeça de uma estátua de um Santo Antônio gigantesca. E essa estátua, o corpo da estátua estátua no pé de um morro muito além da cidade. Você consegue enxergar o corpo e a cabeça tá pousada lá no chão, que é oca, e é por isso que o Samuel conseguiu dormir dentro dela. E aí vão começar as coisas engraçadas do livro, e que vai misturar, assim, aquela, a questão daquela realidade crua, né, e, assim, estranhamente cruel e maldosa com as pessoas, e quente, de fome e de, assim, de desonra, de pessoas tratando umas as outras muito mal, que é a coisa da realidade mesmo, né, e tem, por outro lado, uma coisa meio mística. Apesar que o Samuel não crer em Deus e nem crer em Santos, de tanto ódio que ele sente, porque ele viu que a mãe dele sempre acreditou e ela nunca foi contemplada pelos pedidos dela por nenhum dos santos, ele tem ódio, né, ele tem pavor a essa fé. Mas, dentro da cabeça do santo, ele começa a escutar vozes, e ele não sabe se essas vozes vêm do santo pra ele. E aí começa a ficar interessante a história, porque começa a sair de uma perspectiva pessoal, né, desse único problema que ele tinha pra resolver com o pai e com a avó, né, de uma coisa familiar, pra virar uma coisa social. E aí eu achei o livro genial, porque você começa a tirar essa questão de como a fé é importante pras pessoas quando as pessoas precisam dela, e a hora em que a fé se torna, assim, desnecessária porque as pessoas estão bem. Então você começa a ver como a fé acabou construindo um vilarejo e destruindo esse vilarejo, e como o Samuel tá ali meio que pra fazer reerguê-lo, e as pessoas parecem que voltam a ter fé só quando vem um milagre acontecer, ou seja, não há fé, né, depois que ela viu que foi provada a existência de um santo, de algo sobrenatural, é aí que as pessoas passam a acreditar nele. Mas aí não é acreditar, né, aí você vê, é uma prova, certo? É meio Alberto Caeiro, né, só se crê naquilo que se lambe, que se cheira, que se, sabe, que se morde, que se põe a mão. E ela vai brincar bastante com essa concepção do que é acreditar, do que é ter a prova, do que é a corrupção dentro de uma cidade. Então ela começa a mostrar as artimanhas políticas pra tentar atrapalhar os planos do Samuel, ao mesmo tempo que tem essa briga familiar interna. Então o livro começa a crescer de uma certa forma que eu fiquei assustada, assim. Eu achei que tava num progresso gigantesco o livro. O livro realmente é muito interessante, tá? E muito bem escrito, gente. Que linguagem bonita a da Socorro. Eu não gostei particularmente do final. Então vou contar pra você. Eu só achei que o final ficou muito corrido. Sabe quando tá faltando só, tipo, 30 páginas pra acabar o livro e tem muita coisa pra acontecer? E você fala, mas pera, não vai dar pra ela falar tudo o que ela tem que falar em 40 páginas. Ela quis falar, mas parece que ela podia ter falado mais, desenvolvido mais. E gente, sabe quando de repente acontece um milagre, tudo dá certo? Aí eu não gostei. Não gostei primeiro que eu achei que o final do estilo que teve aqui não corresponde à vida da personagem, nem à vida das pessoas naquele local. não corresponde à Caatinga brasileira, ao nosso sertão, à pobreza que tem lá. Não achei coerente. Achei também algumas coisas não explicadas, principalmente essa relação do Samuel com o santo, né? Porque depois que ele começa a escutar essas vozes, espera-se que a relação dele com a fé também vai evoluir, né? Porque alguma coisa séria tá acontecendo ali. e não tem desenvolvimento, não tem, assim, um fechamento pra relação dele com, né, com aquilo que é incrível, né? Aquilo que está além da nossa razão. Não mostra... Ai, a relação dele com o pai fica meio jogada, apesar de ter sido explicada. Sabe, e aí? Vai acontecer o quê, sabe? Achei que o final podia ser reescrito. Achei que legal as coisas que aconteceram, mas não também como elas foram contadas, porque eu achei que foi muito corrido. Foi muito, assim, mal explicado. Mas o livro ainda tá na minha listinha de um dos amores desse ano. Gostei muito de conhecer a escrita dela. Tô louca pra ler mais coisas. Tanto que eu já comecei a ler o segundo livro dela, que chama-se A Bailarina Fantasma. E... Ai! Indico pra vocês, então, gente, A Cabeça do Santo, da Socorro, a Cioli. Um livro muito bacana. Tá bom? Beijinho e até o próximo vídeo.